Não há paz enquanto não houver justiça. Isso é um fato, mas é mais complicado do que parece. Vamos entender. Quando nós falamos de justiça, você sabe que o conceito de justiça está embutido dentro de cada ser humano. Nós temos a sensibilidade, independente de religião qualquer, pode ser o ateu, ele pode dizer que Deus não existe, mas se alguém meter a mão no bolso dele e tirar o dinheiro dele, ele vai saber que aquilo está errado. Não é verdade? Pode ser ateu. Se vir um marmanjo bater numa velinha, ele vai saber que aquilo está errado. É uma covardia. De onde vem esse senso de justiça? De onde vem esse senso de certo e errado? Vem de Deus. Isso é uma das maiores provas da existência de Deus e de que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. É o senso de justiça que está dentro de cada um de nós. Mas, enquanto nós almejamos por justiça, ao mesmo tempo, há uma sede, uma impossibilidade de alcançá-la nesta vida. Porque quando você olha o mundo e procura, você vê tantas injustiças e procura a justiça, como que a justiça do mundo se apresenta a nós? Alguém vai lá e mata o filho de uma outra pessoa. Assassina o filho daquele homem. Como é que a justiça vai reparar isso? Como é que a justiça humana vai reparar isso? Aprende o assassino. E aí? A dor do pai vai sumir? O filho assassinado vai voltar? Você vê que a justiça humana, mesmo se ela funcionasse perfeitamente, que está longe disso, mesmo se ela funcionasse, ela não conseguiria reparar os danos e trazer de volta tudo igual como estava antes. Ou nivelar o que foi desnivelado pelas injustiças. A justiça humana não consegue fazer isso. Como a justiça humana pode reparar, por exemplo, um pai que abandona a mãe com o filho? A esposa com o filho, né? Como é que a justiça pode reparar isso? Ah, a justiça criou a pensão alimentícia. Tá bom. Então aí o pai dá lá um valor, todo mês. Mas como é que aquilo faz justiça pelo filho? Como é que aquilo faz justiça pela mãe? E por outro lado, quantas mulheres, dentro dessa lei criada para reparar uma injustiça, que é a injustiça de agora a criança ficar desamparada e a mãe, quantas mulheres se aproveitam desta lei da pensão alimentícia para dar o golpe da barriga? Não é verdade? Então você vê que a justiça humana é uma patética tentativa de reparação das injustiças. Patética, porque ela não consegue nem fazer um arranhão nas injustiças. Essa é a realidade. Então nós temos um dilema. Nós temos um grande dilema. Que, por um lado, nós temos o coração humano clamando por justiça. Clamando para que as coisas erradas sejam consertadas. Essa é uma sede, um grito que não se cala dentro do nosso peito. Por outro lado, nós temos, neste mundo, uma caricatura da verdadeira justiça. Como vai resolver isso? Como nós vamos resolver isso? Nós sabemos que a justiça, neste mundo, a gente não pode esperar muito dela. Portanto, só Deus, só Deus trará a perfeita justiça. Só Deus julgará com perfeição, porque ele é o justo juiz, perfeito juiz. Nele não há nenhum engano. E tudo que ele faz é com perfeição. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não julga o rico com preferência. Ele julga baseado naquilo que o seu trono está construído, que é sobre a perfeita justiça. Só Deus vai fazer isso. Então, é preciso crer nessa justiça de Deus. Mas aí nós trazemos um outro problema. Fica comigo, acompanhe o raciocínio. Você crê na justiça de Deus? Ah, bispo, eu creio. Só Deus mesmo para fazer justiça. Só Deus. Eu acredito que no final Deus vai julgar tudo. Vai fazer tudo certo. Pois é. Isso dá um problema tremendo para nós. Porque nós também vamos ser julgados. Não é isso? A justiça de Deus não é só para os outros, não. Ou você quer a justiça só para os outros? A justiça vai ter que vir para você também. E aí, quem é que vai ficar de pé no tribunal celestial? Quem poderá ficar ileso, sair ileso desse tribunal? Então, você entende que, mesmo crendo na perfeita justiça divina, você traz justiça para si mesmo. Uma justiça que também vai te condenar. Porque você errou, você falhou. Como todos nós, como eu, todos nós falhamos. Logo, aí você entende. Agora chegamos ao ponto que eu queria chegar. A justiça divina, na sua perfeição, providencia algo para resolver esse dilema. Algo chamado perdão. Só o perdão resolve isso tudo. Porque, por exemplo, quando nós estivermos diante do trono de Deus e pleitearmos inocência, nós seremos já imediatamente culpados só por aquela mentira. Olha, você mentiu de novo. Você está dizendo que você é inocente? Você acabou de mentir de novo. Então, nós não teremos chance diante do tribunal divino. Porém, quando nós exibirmos provas da nossa fé no Senhor Jesus, que nós cremos no Senhor Jesus, então, a nossa crença nele nos dá acesso ao pagamento pelos nossos pecados, que nos trouxe perdão. O sangue dele pagou e apagou os nossos pecados. Pagou e apagou os nossos pecados. Logo, esse perdão resolveu o problema, o nosso problema com a justiça. As pessoas falam neste mundo, estou limpo com a justiça. E nada melhor do que você estar limpo com a justiça dos homens e principalmente com a de Deus. Com as dos homens não é tão difícil, mas principalmente com a de Deus. Através do perdão que ele nos dá pela fé no Senhor Jesus. Então, veja que o perdão é a única solução para as injustiças que nós mesmos cometemos. Se você não perdoar, você dá continuidade às injustiças neste mundo. Você fala tanto que sofreu injustiça, fala tanto que fizeram mal a você, mas se você não perdoa, você faz parte das injustiças. Fizeram injustiça com você, você faz injustiça com a outra pessoa e assim vai seguindo. É assim que guerras acontecem. Guerras acontecem por falta de perdão. O que está acontecendo em Israel agora? O que está acontecendo em Israel? Os mísseis que vão lá em direção, os drones, os ataques que vão contra Israel, nasceram onde? Não nasceram numa base militar de um país islâmico. Nasceram no ódio de um coração humano que não perdoa o povo judeu. E o povo judeu, por sua vez, diz, se nós formos atacados, nós vamos também destruir, obliterar o nosso inimigo. E assim vai. Onde isso vai acabar? Vai acabar com todo mundo virando pó. Só assim. A única forma de resolver esse problema, esse problema milenar de judeus e árabes, não é? Ou qualquer outras nações, quaisquer outras nações que estejam em guerra, seja a Rússia, Ucrânia, seja quem for, a única forma de resolver uma guerra, seja a nível de nação internacional, ou seja a nível pessoal, marido e mulher, pai e filho, etc., é se alguém conceder o perdão. Se alguém decidir, eu te perdoo, aí acaba a guerra. Não é? Mas as pessoas querem isso? Não. Elas preferem virar pó. Preferem virar pó. Só Deus dá o perfeito perdão. E porque Ele nos dá o perfeito perdão, o mínimo que Ele espera de nós é que nós também concedamos o perdão. Por isso, Jesus disse várias vezes, com vários ensinamentos, que se perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas também. Mas se não perdoardes, vosso Pai tampouco vos perdoará. Se eu fui perdoado por Deus, a minha obrigação moral, se eu tiver juízo, a minha obrigação moral é perdoar quem me ofendeu. E pelo menos ter a inteligência para entender que se eu não perdoo quem me ofendeu, eu não vou ser perdoado por Deus. Logo, o grande perdedor será eu. E eu não quero ser condenado, ouvir aquele martelo bater contra mim no Tribunal Celestial. Você quer? Você quer ouvir o martelo do justo juiz bater contra você e você não ter perdão? E você ser condenado pela eternidade longe de Deus? Eu não quero isso. E é por isso que eu perdoo. Então, sem justiça não há paz, mas sem o perdão não há perfeita justiça. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem. Passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.